Galerinha, posto 10, Curupi, Tocantins, padrão né, é cara, mas é bonito, tudo muito chique, tudo muito organizadinho, internet, caixa eletrônico, banheiros limpos, lanchonete, diversas coisas, bacana mesmo posto, show de bola hein. Tudo liberado, sem problema, a rede é referência na área de posto né, isso é indiscutível, mas paga pelo preço, mas é bom, a estrutura é ótima, recomendo.